O maranhense que faz sucesso no turf da Grã-Bretanha aproveitou um pequeno período de descanso para visitar a família no interior do estado e o repórter Jean Telles, claro, aproveitou para saber detalhes no início da carreira de Silvestre de Souza. São Francisco do Maranhão faz divisa com a cidade de Amarantes, Piauí. São separadas pelo rio Parnaíba e por um ídolo que só a cidade maranhense tem. Aí vamos nós atrás do cara. Cara esse que a população já começou a aprender mais sobre ele após a repercussão na mídia nacional. Um brasileiro do Maranhão é o novo campeão de uma das competições mais tradicionais e charmosas no Reino Unido. Recentemente com esse ibope todo que estava... Você sabia que ele era aqui de São Francisco? Sabia. Você sabe o que ele faz? É joque, né? É um negócio de cavalo aí, eu não sei mais ou menos não. Esse é Silvestre de Souza, 33 anos, nascido no Maranhão e um colecionador de vitórias no turfe britânico. Na última temporada ele teve 132 vitórias, bem mais que o seu oponente que só ganhou 96. História que começou aqui no interior do Maranhão, ao lado de 10 irmãos. Silvestre só foi montar o primeiro cavalo de corrida aos 17 anos em São Paulo. Logo depois veio o convite para treinar na Europa. A língua foi uma barreira, o frio também. Dificuldade no começo foi a língua, em primeiro lugar, quando eu saí do Brasil. Depois que eu comecei a falar o inglês fluente, aí os obstáculos, teve muitos obstáculos, mas ficou tudo mais fácil. Depois de 20 anos de carreira, o Silvestre veio nos mostrar onde foi a primeira pista de corrida que ele participou de uma competição. Foi aqui que o campeão das corridas de cavalo no Reino Unido realizou suas primeiras montarias. Aqui era uma pista de mais ou menos 450 metros, mas isso aqui não tinha nada disso, isso aqui era só areia, areia mesmo natural, né? Foi um legado que os amigos lembram muito bem. Afinal, já naquela época, Silvestre era um páreo duro para os adversários. Corria contra ele, vocês disputavam? Chegávamos a disputar, tinha vezes que eu ganhava, tinha vezes que ele ganhava. E ele ganhava muito mesmo? Ganhava. Quando ele começou a correr, foi no cavalo da gente, da família, inclusive meu, né? E o papai tinha cavalo, nós tínhamos, todo mundo tinha, então eu comprei, incentivei ele. Quando eu morei em São Paulo, levei, meu irmão já morava lá, aí nós levamos ele, escrevemos ele no Jockey Club de São Paulo, e daí pra frente foi só a vitória, lá no meio de 80, ele ficou em 22. A cidade só tem 12 mil habitantes, mas se orgulha de ter um pequeno gigante nas pistas de corrida de cavalos. Nessa voltinha pelo mercado municipal, ele reencontrou alguns amigos que vieram lhe parabenizar pelas vitórias. Você é o campeão, campeão. Os pais de Silvestre falaram da trajetória dura e de sucesso do filho. A mãe disse que quando ele participava das corridas de cavalo pelas ruas da cidade, ela evitava olhar. Eu tenho medo de você cair com esses cavalos grandes, você é muito pequena, ele dizia, ah, não, mãe, você me cuidar, é muito orgulho de ser campeão hoje, né? Você imaginava que ele ia chegar tão longe assim? Não, não imaginava não, mas quando ia eu sabia que ele não caía, que ele era difícil ele cair de um cavalo. Pequeninho, mas era seguro que era danado. Agora quando o senhor vê ele correndo aí fora do país, vencendo? Agora eu fico mais satisfeito, porque eu já sei que tem um profissional, né? Mas quem pensa que o campeão do Turf Mundial está satisfeito com as conquistas, se engana. Silvestre já anunciou que quer repetir o mesmo feito do rei do futebol, mas com mil vitórias no currículo. Segundo ele, falta bem pouquinho para isso acontecer. Acho que está faltando 24 vitórias para mil vitórias, né? É uma meta muito importante na carreira de um profissional. Tipo assim, é uma coisa, praticamente um recorde que eu estou quebrando. Silvestre de Sousa, the Grey Waters meet you.